Trabalharam durante esses dois anos, quatro meses, atendendo mais de 1.500 pacientes da Covid. Sem dúvida é um momento importantíssimo e especial para a gente que é gestor dessa casa e é uma maneira que eu encontrei de valorizar todos os meus colaboradores, a quem nos ajudou, a quem vestiu a camisa, a quem trouxe resultados positivos. Então a gente não poderia fazer uma celebração diferente, de manifestar essa gratidão a todos os meus colaboradores. E em parte também, por que não dizer a sociedade de um modo em geral? Me sinto muito feliz, gratificante em hoje aqui fazer esse encerramento, de dizer que a nossa empresa se fez presente em prova de salvar vidas. Nós atendemos aqui 111 municípios desse estado da Bahia. Como foi gratificante a gente prestar esse serviço. Como foi maravilhoso a gente saber que chegou a vovozinha de Covid por 100 anos e ela retornou à casa com a sua vida plena. Isso é que faz a gente ter o motivo de celebrar esse encerramento. Fizemos o máximo. Aproveito em tempo ainda para dizer que foi muito difícil. Não vamos entrar em pequenos detalhes. Mas eu queria pedir a compreensão nesse instante a alguns amigos que fez com que, queria com que a gente tentasse abrir, ser mais flexível numa situação que não era dependente só da gente. Os pacientes de Covid, eles vieram por regulação. Nós não poderíamos atender os pedidos que chegassem aqui à nossa porta para fazer o internamento. Deixamos de atender muitos amigos que pediam para visita. Nós não poderíamos permitir que fosse essa visita. De modo que essa foi uma situação complexa, foi um momento difícil. É uma coisa que vocês, vamos confessar isso, era rejeitado muitas das vezes o pessoal da área de saúde naquele primeiro momento. Ele trabalha em hospital, ele trabalha por Covid, vamos mudar o passeio, vamos deixar. E vocês todos sabem de como foi aquele momento, como que você fazia saudação aos seus amigos. Era um braço para lá, uma perna para aqui e às vezes recusado. Eu chegava à minha casa, todo dia meitia, a mulher, primeiro os cuidados, tire o sapato, toma banho e troca roupa. Todos os dias essa prática era, cada vez que eu precisava de retornar à minha casa, fazia isso. Então foi muito, muito sacrifício, mas foi gratificante. Você sabe que você se realiza na proporção que você coloca o seu serviço, o seu amor, na sua empresa que você dedica, nas suas reportagens. Aplica essa coisa e a gente não fizemos isso. Estamos satisfeitíssimos em ter realizado muitas salvas, muitas vidas.